Oi galera, meu nome é o Guilherme Costa, agora a gente tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, já deixa o teu like, já se inscreve no canal pra me ajudar muito. A gente tá no rumo de dois mil seguidores aqui no canal. Pra você que é amante de Android e que ama usar aqueles WhatsApp modificados, eu tenho uma super novidade pra vocês que vocês vão amar. Vocês que usam o WhatsApp GB, que ele não tá tão bom, ele pede que atualizar direto, ele tá com algumas falhasinhas. Eu encontrei um WhatsApp novo, que eu acho que vocês já sabem qual é. Porém, alguns já usaram e talvez alguns não. E eu já usei, tô usando o celular da minha mãe, eu tô amando a experiência com ele. E eu quis passar essa experiência pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, não esquece, pelo amor de Deus, deixar o like e comentar o que vocês acharam do vídeo. Vou mostrar pra vocês como que baixe. Vou disponibilizar o link aqui na... Vou disponibilizar o link aqui na descrição do canal. Aproveita logo e já me segue no Instagram, que é esse aqui que tá passando aqui na tela, arroba o Guilherme Costa, underline. Nesse vídeo eu vou te ensinar como baixar o WhatsApp e como usar. Até o final, que é muito importante de cada dica. E é isso. E vamos pro vídeo. Então, gente, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, enquanto eu vou fazer o novo processo. E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é entrar no WhatsApp com vocês. Aí vocês vão em configurações. E vamos fazer o backup das conversas. Porque se você não fizer o backup, você vai perder todas as suas figurinhas, todas as suas mensagens, tudo, entendeu? E pra recuperar tudo de novo é uma coisa muito ruim, muito complicada. Então você vai aqui nas configurações, vai no backup de conversas e faz. É no instante, gente. Principalmente pra você que já tem um GB ou que tem um WhatsApp normal. É uma coisa que demora, mas é uma coisa que eu já fiz o backup, agora o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar esse WhatsApp aqui. Pronto, desinstalei. E eu vou deixar, gente, três links na biografia. Vai ser o primário, o secundário e o terciário. O primário, pra você baixar, você precisa desinstalar o seu WhatsApp. O secundário é caso você queira ter o WhatsApp normal e esse o WhatsApp, entendeu? E o terciário funciona na mesma forma. Ou então, caso você não consiga baixar um dos dois links, no caso é o primeiro e o segundo, você vai te conhecer. Eu vou aqui no Google, porque é onde eu já tô com o link, já cliquei. Eu tô usando o primeiro. Então, depois que você tá nessa página aqui, que é a página do Google Chrome. Então, coloquei o navegador que você usa. Vocês vão clicar aqui, ó, em Delta ou WhatsApp 3.6.2 e clica nesse botãozinho azul. Fazendo isso, você vai clicar naquele X que fica lá embaixo e fazer o download. O download não demora muito, gente. Já não. O download dura cerca de, talvez, um minuto ou menos de um minuto. Vai abrir também na internet de vocês. Mas não demora muito, né? O download já tá acabando de baixar. Então, gente, eu acabei de baixar. O download durou cerca de um minuto. Então, ó, depois que você baixar, você vai clicar nele. E vai instalar. Vai esperar um pouquinho que ele instale no instante. Super rápido. Não tem complicação nenhuma. Deu a travadinha aqui. Gente, agora você clica na opção de abrir. E pronto. Não tem segredo. Você vai fazer aquele mesmo cadastro de sempre. Você vai colocar o número, fazer o backup. Aí pronto. Permitir. Concordar. Continuar. Avançar. Aí você vai escolher o país, que é o Brasil, né? E vai colocar o número. Você vai colocar aqui o número e já o voto. Já cadastrei o número, já chegou o código. Já coloquei também. E agora o que eu vou fazer é o backup. Gente, você vai aqui em continuar. Permitir. E pronto. Você vai estar todas as suas conversas que você fez o backup anteriormente. É no instante. Não demora nada. É importante caso você tenha alguma figurinha, alguma coisa que você não queira perder, você recupera. Avançar. Aí coloca o nome. E aí. Aparece só a opção aqui de fazer o backup do Google Drive. Vocês apertam em nunca. Tá bom. Porque senão vai meio que divulgar o WhatsApp de vocês. Você aperta aqui em cancelar e cancelar e pronto. O WhatsApp é essa interface que vocês estão vendo. E a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é uma coisa muito legal. Nesse WhatsApp é nas configurações. E aplicar tema. Tem um tema claro, escuro e tem um transparente. Gente, o transparente é muito legal. Eu gosto muito dele. Você clica aqui e pronto. O WhatsApp de vocês está transparente. A mesma foto que tem na tela inicial. Tem aqui. Olha como é legal. É muito top. Tem várias funções também. Tem como modificar a voz. Tem como... Tem várias opções de privacidade novas que chegaram. Tem muitas coisas, gente. Então vocês vão olhando aí, pesquisando. Tem muitas coisas legais. O WhatsApp é muito bom. Ele não trava, ele não sai. Ele não está bugando. Ele não está pedindo para atualizar direto. Ele está bem melhor que o GV. Tem também um tema escuro. Vou colocar aqui para vocês. E tem como vocês regular o tema. Se vocês querem mais escuro, mais claro. Também tem a opção de baixar mais temas. Entendeu? Aí vocês vão modificando. Colocando da forma que vocês desejam. Gente, vocês podem brincar com esse WhatsApp. Vocês podem botar várias modificações. Fazer várias coisas. E é muito legal. Vou mostrar para vocês que há algumas opções de privacidade. Que é... Vocês podem congelar o vídeo por último de vocês. Tipo, ninguém viu o seu vídeo por último, mas também você não viu de ninguém. Aí caso você queira fugir de alguém, evitar alguém, você pode fazer isso. Ninguém vai ver o seu online. Você pode fazer tudo. Ninguém vai ver o seu online. Você pode entrar a hora que você quiser. Saia a hora que você quiser. E ninguém vai ver. Também tem a opção de... Você pode escolher quem pode te ligar. Às vezes você recebe ligações que vocês não querem. Aí você pode ir aqui. Quem pode me ligar? Nos contatos. Você pode selecionar as pessoas que podem te ligar. Ou então você pode rejeitar qualquer tipo de ligação. Você vê que na opção ninguém, ninguém liga para você. Você não recebe nenhuma ligação. Da mesma forma, recebe com as mensagens. Tem aqui como você, antes dela estar em status, você vai clicar na opção. E quem postar status e apagar, você que é curioso, você vai lá, clica nessa opção. E automaticamente, você vai ver os status que a pessoa postou e apagou. Também tem a opção de antes dela estar mensagens. Caso aquela pessoa que você está conversando, você não está online, ela manda mensagem para você. Aí você quer ver a mensagem, não sabe como e não tem como. Clica nessa opção. Aqui na mesma hora que a pessoa mandar mensagem e apagar, vai dar para você ver. E também aqui, você clica na opção de enviar tiques azuis. É assim. A pessoa que te manda mensagem, só vai aparecer um tiquezinho. Como se a mensagem não tivesse enviado, como se você tivesse na internet. E só vai aparecer o segundo tique quando você responder ela. Então você pode visualizar a mensagem, lá não vai aparecer. Só depois que você responder ela, que vai aparecer outros tiques azuis. É muito legal, né? Tem várias modificações aqui. Você clicando aqui na opção de contato, você pode fazer várias coisas. Muitas coisas mesmo. Você pode ocultar o seu digitando, ocultar o seu gravando áudio. O ocultar o seu microfone azul. Gente, tem muita coisa, muita coisa mesmo aqui nesse WhatsApp. Muita diversidade mesmo. Tem temas, tem várias configurações. Muita coisa legal. E uma coisa que você pode colocar também, Emojis de iPhone aqui no WhatsApp de vocês. É muito top, não é? Você vai aqui, eu acho que é em aparência. E tem aqui variante de emojis. Você vai clicar aqui, ó. Out, WhatsApp, aí tem entre aspas e OS. Você vai clicar, baixar. Depois que você baixar, você vai automaticamente ficar com os emojis de iPhone aqui no WhatsApp. Isso é muito legal. Então gente, o vídeo que hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever. E de compartilhar com os teus amigos que também amam usar o WhatsApp modificado. Tá bom? Então faça um bom comentário do WhatsApp. Ele é um WhatsApp muito bom mesmo. Tem várias funções diferentes que vocês vão amar de verdade. E é isso gente, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.